Olá, uma ótima noite para você, agora às 6 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar, edição da noite aqui do UOL News. Seja bem-vindo, bem-vinda, conto com a tua participação para marcar a gente nas redes sociais com a hashtag UOL News, comentar os nossos assuntos. E para nos assistir, você já sabe, tem a opção de acessar o UOL, o canal UOL com a transmissão na nossa página na internet. Também dá para assistir pelas redes sociais. Estamos sendo retransmitidos agora na página do UOL, no Face, no Twitter, no TikTok, na Twitch e também no nosso canal do YouTube. E lá tem enquete, a enquete que você pode participar, né? É a seguinte, a pergunta, se você acha que as forças russas podem avançar para países além do território da Ucrânia, como teme o Ocidente, como teme a OTAN. Por enquanto, a maioria acredita que sim, 40% dizem que não. É claro, é imprevisível, né? Não dá para saber quais são os planos reais de Vladimir Putin, mas a gente quer te ouvir, quer saber a sua opinião. Então, participe ao longo aqui dessa edição. A gente traz mais parciais e o resultado dessa enquete. Bom, agora, 6h06 pelo horário de Brasília. O assunto não poderia ser diferente. Eu abro aqui essa edição falando da guerra na Ucrânia. A Rússia acercou a capital do país, Kiev, e pede agora a rendição do governo. As forças de Vladimir Putin voltaram a bombardear a cidade e agora com efeitos mais claros, inclusive, sobre civis. Segundo o Kremlin, Putin abriu espaço para uma negociação de paz, mas é claro, sob os termos dele, de Vladimir Putin. Enquanto isso, brasileiros que estão na Ucrânia seguem tentando se proteger ou pelo menos deixar o país. Daqui a pouco a gente vai tentar trazer relatos de brasileiros que estão nessa tentativa de pelo menos ali escaparem desses confrontos. Vamos com um assunto agora do nosso site, ali relacionado à saída de brasileiros, ou à tentativa de saída. A embaixada mudou o tom, alerta brasileiros para trem saindo de Kiev. Essa saída já teria acontecido, pelo menos a previsão era para o trem das 10h da noite, no horário local, 5h da tarde no horário aqui de Brasília. Em apenas 24 horas, depois da invasão russa, na madrugada de quinta-feira, a embaixada do Brasil na Ucrânia mudou o tom nas orientações e intensificou o alerta aos cerca de 500 brasileiros que estão ali no território ucraniano. O órgão diplomático passou a considerar instável e imprevisível a situação do país europeu e organizar uma possível retirada de cidadãos para a Romênia. Teve um comunicado divulgado no Facebook e também via aplicativos de mensagens, às 8h da noite, no horário local, 3h da tarde aqui, no horário de Brasília, em que a embaixada alertou sobre a partida de um trem saindo de Kiev, portanto, 5h da tarde, a cerca de uma hora, com destino a uma cidade que fica no oeste do país. De lá, os brasileiros poderiam seguir até a fronteira com a Romênia, ainda segundo esse comunicado. Só que tinha um detalhe, né? A segurança, que é uma preocupação grande, é claro. Olha aqui o resultado de um ataque, né? Há outras fotos no nosso site também, enfim. Você pode acompanhar. Mas, de qualquer maneira, não dava para garantir a segurança, segundo a embaixada brasileira. E, diante desse cenário, é claro, a preocupação é grande, inclusive das famílias que estão aqui no Brasil. Agora eu recebo a ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko, que participa de um protesto da comunidade da Ucrânia, aqui no país, nas proximidades do Memorial Ucraniano, em Curitiba. Bom, embaixatriz, vou chamá-la assim. Boa noite para a senhora. Veja aí a movimentação. Eu sei do tamanho da comunidade ucraniana no Paraná. Quero ouvi-los, né? Qual que é o sentimento aí de vocês? Qual que é o tom desse protesto? Boa noite. Oi, boa noite, Diego. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente é um sentimento muito triste, isolador. Nós estamos muito preocupados com a situação que está acontecendo na Ucrânia, principalmente com essa invasão na capital, que alarma todo o próprio âmbito internacional. Eu acho que tem que ser chamada a atenção, porque realmente a situação do nosso povo está muito triste e muito preocupante. estão praticamente passando por cima da soberania ucraniana, e isso é inaceitável. Pois é, o marido da senhora, ele está em Kiev, certo? Ele ligou para a senhora hoje, a nossa produtora Luísa Eldes aqui me informou que a senhora conversou com ele, enquanto a gente tenta recuperar a conexão com a embaixatriz. Agora sim, sinal restabelecido, pelo menos no áudio, agora voltando à imagem também. Como é que está o contato com o marido da senhora? O que ele disse nessa ligação? Bom, ele estava muito preocupado. Pela primeira vez eu vi o meu marido chorar hoje, porque ontem ele estava na zona de conflito, e hoje, quando ele chegou pela manhã à capital, ele se deparou com as pessoas abrigadas na estação de trem, e isso mexeu muito com ele, e ele simplesmente estava conversando comigo no momento, e ele disse que realmente estava aparecendo um cenário de guerra, e começou a chorar nesse momento, e acabou desligando o telefone. Que situação, né? Uma situação realmente muito dramática, uma crise humanitária, uma grande quantidade de pessoas aí nessa linha, nessa zona de guerra, e vocês estão protestando aí em Curitiba então, mais gente, dá para ver. Tem uma pessoa do lado da senhora. Fala um pouco sobre essa movimentação aí, que a gente consegue ver. Nós estamos no Memorial Ucraniano de Curitiba, e eu vou passar aqui rapidamente para a Monique Benosky, e ela vai falar um pouquinho para vocês também o sentimento da comunidade ucraniana aqui do Paraná. Só um minutinho. Tá ok. Eu vou pedir para que você se apresente, fale um pouco então sobre esse sentimento da comunidade ucraniana no Brasil, sei que é em Curitiba, aí no Paraná em especial, a maior concentração de ucranianos. Resume um pouco dessa sensação de vivenciar a guerra, mesmo que à distância, né? Como é que vocês têm passado por isso? Oi, gente. Então, meu nome é Monique Benosky, eu sou dançarina e coreógrafo no grupo com o bólico ucraniano voltado aqui de Curitiba. E é muito doido, porque a gente escuta desde criança os nossos avós, a nossa família, nossos antepassados falando disso, que a gente agora está se sentindo na pele, né? Está vendo, na verdade, a gente está vendo e está se sentindo impotente. E quem está se sentindo na pele, de fato, são as pessoas que a gente conhece, nossos familiares que ainda moram lá, nossos amigos. Mais cedo eu falei com uma amiga minha, que é dançarina lá também, lá em Cereia, e ela falou que não tinha o que fazer, eles realmente tiveram que deixar a cidade, estão já há mais de 14 horas na estrada para conseguir andar 300 quilômetros. Então, está um caos, um mundo em pânico. Os nossos familiares também tiveram que deixar já os documentos à vista, carro abastecido, comida, o mínimo possível para qualquer coisa que precisar fugir já. E os nossos familiares nem são da capital, estão em outra cidade. Então, está a Ucrânia toda em pânico, e a gente se sente impotente. O que a gente pode fazer é orar por eles, rezar para que a gente melhore, de uma forma pacífica, mas não é o que está acontecendo, né? É só isso que a gente consegue desejar mesmo. Hoje vocês estão aí em frente ao Memorial Ucraniano, o objetivo é chamar a atenção mesmo, né? Para esse momento. Eu falei agora há pouco que alguns brasileiros estão tentando voltar, não estão conseguindo, tem a possibilidade do trem. Como é que vocês acham que vai terminar tudo isso, né? O que vocês esperam? A gente espera em Deus que isso se resolva da forma mais rápida possível. A gente acredita na força da diplomacia, a gente acredita que os 73 países que estão apoiando a Ucrânia não vão deixá-la sozinha. Muitos países, inclusive países da União Europeia, estão apoiando, que estão pertencentes a NATO, estão apoiando o povo ucraniano. E a gente pede a força, as orações de todo mundo, né, Monique? Para que faça essa força junto com a gente. O que a gente pode fazer é mostrar que a gente está junto com ele, que a gente pode ter feito o caminho mais rápido possível. Perfeito. Eu fico aqui enviando as melhores energias também à torcida, como acredito que toda a população brasileira, independentemente das suas origens, para que tudo se resolva o mais rápido possível. Muito obrigado às duas pela participação, mesmo diante dessa situação, e boa sorte para vocês e para a comunidade ucraniana. Obrigada, Diego. Obrigada, Anen. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom, esse assunto, é claro, segue sendo o principal tema de discussão em todo o mundo. Agora há pouco, eu até mencionei que a gente recebeu um vídeo, um vídeo de um brasileiro que está justamente lá na Ucrânia, né, tentando se proteger. Ele é o Edson. O Edson é jogador de futebol. Ele comenta as dificuldades que tem tido e enfrentado para deixar a Ucrânia. Vamos ver. A gente está bem exausto, cansado para caramba. Filas enormes, um caos para sair daqui. A forma mais rápida, assim, que a gente está analisando aqui é se conseguir um carro, uma van, mas os carros aqui estão cheios, ônibus cheios. A gente oferece dinheiro, eles não aceitam. É uma coisa bem difícil. Gente, a gente não tem lugar para dormir. Não tem lugar para comer. A gente está comendo salgadinho. Frio enorme. Muito frio. Está muito, muito frio. E o lugar que a gente está aqui daqui a pouco vai fechar e não tem hotel para a gente ficar. Não tem hotel. A gente está com uma criança de um ano e cinco meses, um bebê, que estava quase congelando o frio. A gente entrou aqui e a menina estava ficando roxa. Enfim, está complicado. A gente não sabe o que fazer mais. A gente liga para a embaixada. Ele fala que não pode intervir, porque são leis ucranianas. Mas eu não estou querendo saber de leis. Eu quero que me ajudem a tirar eu, tirar o palha, tirar o esse, tirar a gente daqui. É só atravessar a fronteira. A gente está na porta da fronteira. É só atravessar, gente. Pelo amor de Deus. Lá na Polônia, já tem uma van esperando a gente. Já tem um hotel reservado. Mas a situação para sair daqui é bastante difícil. A fila é enorme de pessoas andando. E quando você vai chegando perto, tem um mar de pessoas. Então, está um pouco complicado. Mas, graças a Deus, a gente está bem, com saúde aqui. Mas na esperança que a gente possa conseguir passar para o outro lado da Polônia. Não dá para imaginar a sensação que é vivenciar de perto uma guerra e tentar se proteger. As imagens que circulam já o mundo de pessoas em bunkers ou então na estação de metrô, que é um local protegido das explosões. Enfim, a gente está vendo justamente essas imagens que chocaram o mundo, famílias inteiras, muita gente no celular tentando contactar parentes, tentando falar com familiares. É claro que a preocupação é enorme. E a gente vê pessoas de todas as idades, desde crianças, jovens, adultos, idosos, que buscaram em estações de metrô um local mais seguro diante das explosões que são registradas, inclusive na capital, Kiev, na capital desde ontem, no país, desde a madrugada de quarta para quinta-feira aqui no Brasil. Eu converso agora com Laleciane Piccoli, que é doutora e mestre em estudos internacionais. Doutora, seja bem-vinda aqui ao UOL News. É uma situação dramática. Ouvimos aí relatos de familiares brasileiros que estão na Ucrânia ou que têm pessoas próximas na Ucrânia. É claro que é um conflito. A gente sempre acaba falando bastante sobre as questões geopolíticas, sobre os líderes mundiais, sobre a questão territorial. Mas é uma tragédia humanitária enorme também. Muitas pessoas ali na linha de tiro. Doutora, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, telespectadores. Exatamente. E por mais que as ações militares, nós, enquanto estudiosos de guerra, estudiosos de conflito, de questões estratégicas do sistema internacional, por mais que as ações militares, elas e as operações militares elas sejam direcionadas a alvos estratégicos, a infraestrutura militar, e não a infraestrutura civil, é quase que impossível controlar danos colaterais e evitar esse sofrimento da população e evitar com que a sociedade civil seja atingida. A Ucrânia está sendo, até agora, muito corajosa, apesar do Ocidente ter sido bem menos efetivo do que deveria ser em termos de ajuda à Ucrânia. O que a gente recebe dos pares da organização do Tratado do Atlântico Norte, a quem a Ucrânia contava com uma maior ajuda, é de que eles vão dar o suporte financeiro, eles vão dar suporte econômico, eles vão, eventualmente, alguns países estão enviando para a Ucrânia armamentos, equipamentos militares, no entanto, se a expectativa do governo ucraniano era de receber tropas em seu solo para lutar contra as tropas russas, isso já caiu por terra, a gente já teve o pronunciamento ontem do presidente Joe Biden aqui nos Estados Unidos, que deixou claro que ele não vai enviar tropas para que lutem contra os russos em território ucraniano. As tropas da OTAN, há uma movimentação grande, cumpre ressaltar isso também, há uma movimentação grande de tropas da OTAN, principalmente se deslocando para os países e para a fronteira leste dos países, no entanto, essas tropas somente serão acionadas em caso que haja um desrespeito e uma violação à soberania desses países, membros da OTAN, e que então haja um ataque a esses países e daí então eles responderiam clamando pelo seu artigo 5º da sua Constituição em que o ataque a um país da organização representa um ataque a todos os demais, eles precisam agir em defesa dos demais. Eu já retomo aqui a conversa com a senhora, antes vamos ver o momento em que uma pessoa tenta escapar de um confronto na Ucrânia de um ataque russo. Aplausos 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 Desesperador, né? Bom, doutora Larleciane, a senhora falou sobre a questão da OTAN e como os países do Ocidente só vão se envolver no caso de um membro da OTAN ser ameaçado. De qualquer maneira, a OTAN tinha uma necessidade ou pelo menos uma intenção de expandir, né? Essa expansão da OTAN acabou, de certa maneira, provocando o Vladimir Putin. Não é justificável a invasão, muito menos a guerra, mas, enfim, foi uma reação a essa expansão da OTAN também, que agora, praticamente, lavou as mãos, né? Ontem mesmo, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse que estava se sentindo abandonado. Como é que a senhora viu esse contexto, né? E esses acontecimentos, né? Quer dizer, uma aproximação da OTAN com a Ucrânia, a Ucrânia tentando fazer parte da OTAN, Vladimir Putin não gostando disso e agora, quando, vou usar um termo bem popular, quando o bicho pegou, cada um por si e a Ucrânia está tendo que resolver tudo sozinha, né? Então, é importante a gente dar um passo atrás, digamos assim, e analisar a perspectiva histórica que nos levou a chegar ao ponto que chegamos hoje, né? É importante, então, ressaltar que quando do fim da Guerra Fria e do colapso da União Soviética, ainda nas tratativas da reunificação da Alemanha, há um acordo entre os líderes do bloco capitalista e do bloco comunista, né? Em que uma Alemanha reunificada faria parte da organização do Tratado do Atlântico Norte. E nessa ocasião, fica, não há um acordo formal assinado nesse sentido, mas fica como um acordo entre cavalheiros. A OTAN coloca para, então, o líder soviético Mikhail Gorbachev de que a OTAN não se expanderia para leste. E o que a gente vê desde então são sucessivas ondas de expansão da OTAN para próximo das fronteiras russas, né? E, então, a gente tem com a intenção de entrada na organização de Ucrânia e Geórgia, a gente tem, então, a organização, a OTAN, fazendo uma fronteira direta e uma fronteira ampla com o território da Federação Rússia. Porque a gente tem que lembrar que existem outras repúblicas socialistas soviéticas, as repúblicas do Báltico, Letônia, Letônia e Estônia, que são membros da OTAN e também, né, fazem fronteira com a Rússia. A partir dos anos 2000, a Rússia, ela se coloca de uma maneira muito mais assertiva no sistema internacional e ela vem paulatinamente em todos os seus documentos de segurança, em todos os seus documentos que tratam de segurança e defesa, ela vem trazendo e vem pontuando o descontentamento com as ações do Ocidente, né? E cada revisão que a gente tem desses documentos, são algumas revisões que a gente tem que ocorrem ao longo dos anos 2000, sendo as últimas ali 2014, 2016, 2015, né? Eles vêm, então, eles deixam isso cada vez mais claro e eles vêm também trabalhando uma consolidação, o governo Moscou vem trabalhando essa consolidação da Rússia enquanto centro de influência do sistema internacional contemporâneo e principalmente reiterando falando sobre a manutenção da segurança do país, da preservação, do fortalecimento da sua soberania, de seu posicionamento firme na comunidade internacional. E eles atentam muito para as instabilidades do sistema internacional, muito pontuando uma indisponibilidade do Ocidente em cooperar com Moscou. E aí, entra, né, toda essa questão de um avanço, né, da OTAN para as suas fronteiras, os documentos são explícitos em colocar que a expansão da OTAN para próximos suas fronteiras. Ela é, naquilo que considero o seu entorno estratégico, ela é uma real ameaça à segurança nacional e à soberania da Rússia. E isso está vinculado muito a questões estratégicas, a questões de como a Rússia faz para manter a segurança do seu território. E a Ucrânia se coloca nesse embrólio geopolítico, digamos assim, nesse cenário geopolítico, enquanto um Estado crucial para a defesa, para formar um tampão, digamos assim, para a proteção do território russo. E, claro, a Rússia, a gente sabe que o ingresso dos países na OTAN, ele vai representar também o avanço de bases da organização para dentro desses países. E é isso que a Rússia pontua, que cada vez mais ameaça a sua segurança e essa é o que leva as primeiras demandas russas para as mesas de negociação que não são atendidas, não são ouvidas e daí, então, a Moscou, o Kremlin, toma a decisão de reconhecer as independências da região do Dombás e, posteriormente, então, de agir militarmente dentro do território ucraniano a fim de que seja ouvido e que force a mesa de negociações levando em conta os seus interesses. É, e agora parece estar com o jogo nas mãos, né? Havia uma, enfim, ali uma visão de que ele se concentraria, agiria na região de Dombás. Não foi o que ocorreu. Ele expandiu, né? Chegando aí em Kiev, a capital do país, enfim, e até a nossa enquete pergunta, se quiser colocar aí na tela, pessoal, o resultado parcial da nossa enquete, pergunta se, na opinião aqui do público, as forças russas podem avançar para países além da Ucrânia também, como teme a OTAN. Por enquanto, a maioria fala que sim, 60%, né? 40% dizendo que não. Quero ouvi-la também, doutora Larleciane, sobre esse assunto, né? Claro que tudo é imprevisível, né? A gente está falando aqui no campo das possibilidades, mas conhecendo Vladimir Putin e o xadrez político atual. O que a senhora projeta para esse conflito? Então, Diego, você utilizaste uma palavra muito interessante e muito pontual, que é o xadrez. E a gente considera que a Rússia, ela joga, ela está envolvida em um jogo de xadrez no cenário internacional, buscando por seus objetivos estratégicos. então, todas essas ações de Moscou, elas são muito bem calculadas. Putin é um estrategista, ele não daria um passo em que ele não tivesse, né? A capacidade de sustentar, então, essa ação. A ação, então, hoje, né? Essa operação militar, pelos pronunciamentos do Kremlin, ela se diz ficar restrita à capital Kiev, né? O objetivo, a ação militar, ele tem um objetivo político, claro, por trás, que é sair de Kiev com um acordo que coloque limites à expansão da OTAN, que desmilitarize a Ucrânia, que faça a Ucrânia, então, como um território neutro nesse cenário de tensão entre os países da OTAN, a locação territorial dos países da OTAN e a Rússia, né? Então, se haverá uma expansão, um transbordamento, digamos, deste conflito para outros países, aí, o que hoje a gente vê ao ponto que está a condução do conflito é que, não, ele ficará restrito ao território ucraniano e até mesmo a Moscou coloca que, chegado ao seu objetivo, vão se retirar, né? e vão retomar as posições dentro do território apenas mantendo o controle sobre a região de Donetsk. O que a gente tem que ressaltar, e aí eu chamo a atenção dos nossos telespectadores que estão votando, não a favor, né? comentando que possa haver essa expansão do conflito para outros territórios, é que aí, sim, a gente teria uma entrada da OTAN, das forças da OTAN lutando contra as forças da Rússia e eu acho que esse é um cenário que nenhum de nós queremos ver nos dias de hoje, até mesmo a gente tem que lembrar que nós estamos tratando se a gente pensa nesse cenário que porventura nos retoma o cenário da Guerra Fria, a gente está tratando das maiores detentoras de armamento nuclear do mundo, que é os Estados Unidos e a Rússia, a Rússia ainda com uma quantidade de ogivas maior que os Estados Unidos, então, como eu disse, a orientação, o pronunciamento que vem do Kremlin é que ficará restrito ao território ucraniano a ponto de que então essa ação militar os leve a alcançar o seu objetivo político, que é a pontuação do governo ucraniano, a capitulação do governo ucraniano, para que então se leve à mesa de negociações e que seja atendido os interesses dos russos. E o que a gente viu agora nas últimas notícias é que realmente o governo ucraniano já mostrou claros sinais de abertura às negociações e a contraparte, o governo russo também já disse que pode enviar então um grupo então de negociadores, isso veio através do Peskov que é o portavoz do Kremlin que pode então enviar um grupo de pessoas então para negociar essa esse ponto final no conflito e essas questões que estão envolvidas ali para que se chegue num acordo. Já que estamos falando sobre esse assunto vou pedir para nossa equipe colocar aqui na tela a reportagem a Rússia versão da Rússia haverá forte retaliação se Suécia e Finlândia e Finlândia entrarem na OTAN a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia ela sinalizou hoje eventual retaliação contra Finlândia e Suécia se eles passassem a integrar a OTAN o grupo militar internacional está no centro dos conflitos entre a Ucrânia e o governo da Rússia de Vladimir Putin todos os estados membros da OTAN aliás da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa em sua capacidade nacional incluindo Finlândia e Suécia reafirmaram o princípio de que a segurança de um país não pode ser reconstruída à custa da segurança de outros foi o que disse ela no mesmo dia em que representantes dos dois países se reuniram com o Conselho da Aliança Atlântica a adesão à OTAN provocaria graves retaliações militares e políticas foi o que afirmou a líder russa portanto bom a senhora falou aí sobre a posição de Moscou mas a gente ouviu algumas vezes versões de Putin nós estamos enviando apenas tropas em missão de paz verificou-se que não era bem isso quer dizer numa guerra não dá para comprar todas as versões também né existe uma possibilidade sempre de a posição oficial não ser efetivada na prática isso é possível também né doutora sem dúvidas e o que a gente está vivenciando hoje é uma guerra de narrativas também é muito grande e é o que a gente percebe também e o que a gente precisa é muito difícil né fazer as análises né e trazer as análises onde a gente tem esse cenário tão ruidoso e onde a gente precisa estar constantemente tentando separar joio do trigo digamos assim né por conta de informações falsas e por conta de todo também é essa questão das narrativas né entre os governos é as reflexões que eu trago aqui né elas são é baseadas então elas são elas têm enquanto fonte né enquanto estudo é o posicionamento da Rússia no sistema internacional é dos seus documentos que é o que a gente vai se utilizar né enquanto fontes primárias digamos assim para as análises isso não quer dizer que a gente concorde com as ações russas ou que também a gente concorde com ações de outros países que também já se embrenharam em outros em conflitos né e que causam uma desestabilidade em diversas regiões né então é é é preciso ter muito cuidado e é preciso então levar as análises com cautela né e nesse momento então é fica bastante é bastante complexo a gente é afirmar né alguns algumas pontuações muito baseado por essa guerra de narrativas que a gente vem enfrentando e que a gente vem assistindo ocorrendo é tu ressaltaste a questão ali da Suécia e da Finlândia é eu tenho uma fonte que atualmente está é em em estudo ela ela está estudando é na Suécia e a gente acabou de conversar a respeito dessa notícia né e ela me trouxe a informação de que sim as forças armadas da Suécia estão em alerta ela está na Suécia neste momento mas que existe uma certeza muito grande do governo sueco sobre não entrarem na OTAN então também a gente precisa né ponderar e ver como esses governos também é seguirão essas negociações e se elas avançarão ou não perfeito conversei aqui com a doutora em estudos estratégicos internacionais Larleciane Piccoli doutora Larleciane obrigado pela participação por compartilhar aqui seu conhecimento com a gente até uma próxima oportunidade eu que agradeço muito obrigado boa noite bom agora eu chamo aqui para para a nossa conversa para a nossa cobertura especial o colunista do UOL Leonardo Sakamoto Sakamoto já acompanhou guerras né Sakamoto sabe que nesse momento a gente até está comentando aqui falei com a doutora sobre essa guerra de versões de narrativas muitas vezes mentiras são contadas né as fake news estão faladas propagadas numa guerra elas são aí disseminadas frequentemente né e aí fica difícil saber quem está falando a verdade né Sakamoto boa noite para você boa noite todas e todas exatamente Diego tem até aquela velha frase que a gente discute na faculdade de jornalismo com os alunos né que tem várias paternidades para essa frase de que numa guerra a verdade é a primeira vítima né então o que acontece é que é o seguinte é claro que desde cedo desde muito cedo né o ataque de versões a guerra de versões faz parte do processo de uma batalha isso não só de agora você vai pegar tem registros na Grécia Antiga em Roma tudo isso mais o que acontece aqui agora é que a gente tem junto uma forma de comunicação instantânea você tem redes sociais você tem aplicativos de mensagem você tem formas de fazer com que essa informação flua rapidamente um dos principais problemas que a gente está enfrentando agora na questão da cobertura dessa guerra é por exemplo o número de mortos o número de baixas né de ambos os lados porque ambos os lados querem inflar o número de baixas do oponente do adversário a Ucrânia quer dizer que abateu tantos caças tantos helicópteros que abateu tantos soldados que morreram tantas vítimas do lado dela a Rússia do outro lado dizer que abateu soldados mas não abateu não assassinou civis então tem uma guerra de versões sobre esses valores e esses números o problema e aí o negócio piora um pouco mais que não são apenas números contraditórios muitas vezes que ficam bombando de um lado para o outro com dificuldade de você saber qual que é verdade e qual que não é porque não tem uma instituição independente como uma agência das Nações Unidas ou uma organização social independente que vai fazer essa contagem pelo menos neste momento tem um outro problema também Diego que é o viés de confirmação o que é isso? as pessoas têm uma tendência de acreditar de acreditar mais facilmente em coisas em fatos que vão ao encontro de sua visão de mundo então quem é no Brasil a gente tem gente que tem sido muito mais crítico ao posicionamento da OTAN o expansionismo da OTAN de países da Europa dos Estados Unidos do que a autocracia de Vladimir Putin então o que acontece quem é muito mais crítico aos Estados Unidos tem dificuldade e tem sido crítico e não acreditado em informações que vem da por exemplo mídia tradicional as pessoas têm falado a mídia tradicional é vendida para a OTAN por outro lado quando tem números que saem da Rússia tem muita gente que também vê o demônio em Putin vê Hitler em Putin que fala não é toda informação que vem de lá é mentirosa sem na verdade passar para tentar entender se aquela informação é confiável ou não é o mesmo processo de fake news do Brasil é o mesmo processo de você tender a acreditar naquilo que você acredita nesse processo Diego a gente vai isso faz parte da guerra e faz parte dessa guerra cibernética também outras formas inclusive o bloqueio de redes sociais que é o que a Rússia vai começar a fazer já ameaçou o Facebook exatamente porque o Facebook está agindo contra notícias falsas no seu território é isso seguimos é claro acompanhando os assuntos que envolvem a guerra na Ucrânia quero trazer aqui para o programa de hoje outros destaques assuntos do Brasil destaques nessa sexta-feira como por exemplo a troca de comando na Polícia Federal Sakamoto nosso site tem uma reportagem sobre esse assunto o governo brasileiro decretou aí trocou o diretor da PF pelo número 2 do Ministério da Justiça aqui a foto dos dois à esquerda está o Paulo Maiorino que foi trocado substituído pelo Márcio Nunes de Oliveira que é o que aparece à direita aí da imagem o ministro da Casa Civil o Ciro Nogueira foi quem assinou a portaria para trocar o diretor-geral da Polícia Federal Paulo Maiorino pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça Márcio Nunes de Oliveira ele era o número 2 como eu disse da pasta comandada por Anderson Torres a mudança significa que o comando da PF vai ficar ainda mais próximo do ministro o titular da pasta da Justiça é delegado da PF mas fontes da corporação viam a escolha de Maiorino como um aceno ao judiciário já que ele trabalhou em tribunais em Brasília na capital federal sacamoto e essa troca mais uma aliás no governo Bolsonaro mais uma troca no comando da PF a PF ela é fundamental para Bolsonaro daqui até as eleições foi fundamental até aqui Bolsonaro fez o escarcel para poder indicar pessoas de sua confiança em postos chaves da Polícia Federal vamos lembrar que aquela reunião ministerial de 22 de abril de 2020 em que ele gritou que ele falou palavrão porque ele falou olha eu vou sim indicar pessoas eu não vou deixar na Polícia Federal eu não vou botar meu dedo eu vou mexer sim porque eu não vou deixar amigos, familiares serem investigados Bolsonaro vê a Polícia Federal vê o governo brasileiro vê o Estado brasileiro não como algo público mas como algo que está ao seu dispor as suas necessidades então o que acontece ele sabe que ele não consegue dobrar a Polícia Federal inteira se tem profissionais extremamente competentes éticos independentes operando lá dentro então o que acontece aí você também tem correlações de forças pessoas que são mais simpáticos a A, B, C políticos por aí vai ele sabe que não vai conseguir alterar mas ele tenta ao máximo garantir um determinado controle sobre grupos da PF sobre o comando da PF tudo para poder se blindar e por que blindar? porque Bolsonaro comete crimes em série crimes de responsabilidade crimes comuns crimes que a Polícia Federal pode investigar da mesma forma se tem aliados de Bolsonaro como o próprio blogueiro Alando Santos que está fugido está nos Estados Unidos fugiu daqui para não ser preso que Bolsonaro agiu para evitar o processo de deportação dele de volta para o Brasil via Polícia Federal ou seja a Polícia Federal mandou começou a correr com esse processo e essas pessoas esses delegados foram sendo demitidos vamos colocar um outro caso famoso o Alexandre de Saraiva delegado da Polícia Federal na superintendência da Polícia Federal no Amazonas que inclusive apontou a investigação apontou o ex-ministro Ricardo Salles na época ministro como uma pessoa que estava ajudando a exportação ilegal de madeira cometendo crime e também foi movido de lá levado para o interior do Rio de Janeiro ou seja existe muitas denúncias sobre interferência do bolsonarismo na Polícia Federal para proteger o presidente seus familiares e seus aliados por isso ele precisa manter esse processo e agora Anderson Torres pode sair para se candidatar a um cargo público o ministro da justiça pode se candidatar a um cargo público ele ao que tudo indica está deixando já por garantia uma pessoa de sua confiança à frente da Polícia Federal é isso Sacamoto por hoje muito obrigado já aproveito para desejar bom fim de semana até semana que vem até semana que vem Diego obrigado boa noite a todos e todas pessoal foi divulgada mais uma pesquisa IPESP com os números da disputa para a presidência da república a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos vamos ver juntos os números dessa pesquisa o ex-presidente Lula do PT lidera a pesquisa nessa corrida a presidência com 43% das intenções de voto ele é seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 26% mais atrás aparece Sérgio Moro do Podemos com 8% empatado tecnicamente com Ciro Gomes do PDT com 7% e com João Dória do PSDB com 3% eles empatam dentro da margem de erro Simone Tebet do MDB tem 1% mesmo porcentual de Eduardo Leite do PSDB André Janones do Avante e Luiz Felipe Dávila do Novo agora segundo turno números dessa pesquisa IPESP contra o presidente Jair Bolsonaro o ex-presidente Lula venceria com 54% Bolsonaro aparece com 32% das intenções de voto contra Sérgio Moro Lula teria 52% Moro 31% contra Ciro Gomes Lula aparece com 51% e Ciro com 25% contra João Dória Lula Lula teria 51% das intenções de voto contra 18% do Tocano João Dória Ciro Gomes contra Bolsonaro Ciro teria 47% venceria Bolsonaro com 35% João Dória João Dória João Dória venceria com 39% contra 36% de Bolsonaro eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro Sérgio Sérgio Moro Sérgio Moro contra Bolsonaro os dois também empatados na margem de erro Sérgio Moro à frente com 33% Bolsonaro com 32% o ex-presidente Lula contra Eduardo Leite agora Lula teria 55% e venceria Eduardo Leite com 17% agora Eduardo Leite contra o presidente Jair Bolsonaro o presidente Bolsonaro venceria com 39% contra 35% de Eduardo Leite os dois aparecem empatados também dentro da margem de erro o IPESP ouviu mil pessoas entre os dias 21 e 23 de fevereiro por telefone o nível de confiança da pesquisa é de 95,5% e esse levantamento foi registrado na justiça eleitoral agora 6h46 e o intervalo rápido agora eu volto em um minuto até já a gente tem um passado mas em algum momento da história esse passado se perdeu mas um teste como esse ele não abre uma clareira na mata ele abre uma avenida 4 exames de DNA eu acho que a galera não acredita muito nisso não tá eu não tava muito eu falei gente será que o exame vai mostrar de onde eu sou uma busca quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana a ciência está dizendo que ela é capaz o passado se reconecta com o futuro como se fosse um desafio agora falar mal o seguinte você tem Nigéria e você tem sua avó dá um jeito pra você ligar esses dois pontos isso aí se tem uma política de ressarcimento o estado brasileiro podia fazer é isso um pacote de exame de DNA pra todo mundo e pra toda a população negra brasileira De volta vamos dar uma olhada aqui no nosso site com mais destaques da sexta-feira sobre a guerra da Rússia Rússia-Ucrânia Biden ordena envio de mais forças pra apoiar aliados da OTAN na Europa o presidente dos Estados Unidos Joe Biden que ontem fez um anúncio de mais sanções econômicas e anunciou hoje que vai enviar mais forças militares também pra apoiar os aliados da OTAN na Europa em meio a invasão da Rússia na Ucrânia mas cedo o bloco já havia dito que reforçaria as defesas terrestres e aéreas ele disse o seguinte ordenei o envio de forças adicionais pra aumentar nossa capacidade nossas capacidades na Europa pra apoiar os aliados da OTAN por meio de um comunicado da Casa Branca veio também um trecho do que disse Joe Biden ele informou o seguinte como disse ontem os Estados Unidos defenderão cada centímetro do território da OTAN o chefe norte-americano reforçou estar comprometido com o artigo 5º dos membros da OTAN que estipula que caso um dos países do bloco seja atacado os outros irão ajudar e revidar Biden afirmou que o presidente Vladimir Putin falhou em seu objetivo de dividir o Ocidente muito bem gente mais um destaque aqui do nosso site mais um assunto que a gente traz esse vem de Wall Sport o dia em que Maradona fez Putin passar vergonha em pleno Kremlin aqui uma foto dos dois e as redes sociais argentinas explodiram ontem com as inevitáveis e infinitas divagações sobre a guerra da Rússia à Ucrânia muitas das mensagens afirmavam em óbvio tom de ironia que os ataques só ocorriam porque o mundo não tem mais o embaixador da paz na terra tanto que a terra tanto precisa ele é claro Diego Maradona morto em 2020 com uma parada cardiorrespiratória a insistência de Maradona foi tamanha que as duas principais rádios de Buenos Aires a Mitri e a La Red dedicaram um farto espaço às lembranças do encontro entre os dois Maradona e Putin em 2017 em plena sede do governo o Palácio do Kremlin no sorteio para a Copa do Mundo de 2018 disputado pela própria Rússia quem traz essa história é o colunista Thales Torraga no UOL aqui um encontro de Maradona e Vladimir Putin gente resultado da nossa enquete que perguntou hoje se você acha que Vladimir Putin planeja expandir essa ação militar contra países além da Ucrânia como o TMI e a OTAN a maioria acha que sim 62% obrigado a você que votou obrigado também pela companhia um ótimo fim de semana uma boa noite para você um ótimo fim de semana e aí um ótimo fim de semana e aí um ótimo fim de semana